Bom dia Bom dia pra todos De 0 a 100 pra não esquecer de ninguém Calu da Bahia por cá, viu? Calu da Bahia por cá, na manobra aqui Saindo aqui da borracharia Em Simões Filho Simões Filho, Bahia Simões Filho, Bahia é o palco do momento Região metropolitana de Salvador Na região metropolitana aqui E aí tô na saídinha aqui no sentido Casa No sentido Ilhéus Vixe, que mistério Tem algo batendo ali, batendo, batendo Chacoalhando, chacoalhando E eu não sei o que que é E estou preocupado pra Saber o que que é, né? Eu não gosto de ficar com esse negócio batendo, batendo aí o tempo todo, não Não é gatinho, né? Não é bom Região metropolitana É... dia chuvoso E estou na saídinha aqui no sentido Casa É... região de Simões Filho E aqui agora eu vou pegar a avenida A BR, né? A Cia Cia Aeroporto Cia Aeroporto E já já pega 324 ali E é só motivo de empurrar com os dois pés aí, viu? Segura aí, poçante Segura aí, seu poçante pequeno aí, viu? Aí, ó... aqui pra frente aqui, ó... logo ali na frente É o bairro aí do... a Pitanguinha aqui embaixo Esse bairro aí... é onde eu morei um período aí quando eu tava aqui no Salvador, entendeu? Quando eu tava aqui na região metropolitana Eu morei ali na frente ali... passei um período aí... lá perto da casa do irmão... do pastor João Evangelista E de vários outros amigos aí da região ali, viu? Vixe, que mistério O vídeo tava embaçado E eu não estava vendo O vídeo tinha ficado embaçado e eu não tava vendo É desse modelo, viu? Vamos rompendo por aqui agora devagar, devagarote A Volvo tá do meu lado aqui, do lado esquerdo, ó... O local que eu venho fazer manutenção de vez em quando é aqui Na Volvo E aqui, ó... nesse período que eu tô aqui Nesse período não Nesse trecho que eu estou aqui Até chegar ali em cima ali, ó... de manhãzinha aqui é ruim, viu? O trânsito aqui é barril Barril dobrado Só na passagem ali do viaduto, entendeu? Que fica ruim Eu tô preocupado aqui se o celular tá fazendo áudio Gravação de áudio normal Porque eu tô gravando e não tô... Sabendo se tá gravando mesmo ou não, entendeu? Porquanto que... Tinha ligado o bluetooth aqui, moço E aí agora eu não sei se tá de boa ou não Vixe, que mistério Aqui eu falei, e esse pedaço aqui Por causa dessa faixa aqui Que às vezes faz um congestionamento bem grandão aí, viu? De manhã cedinho eu passei nos outros sentidos aí Tava uma fila muito grande aí Mas eu vou pra cá 324 já é o palco aqui, viu? A BR-324 Já estou nela Rapaz, eu tô preocupado se tá gravando, moço Se tá gravando o áudio Eu teria que parar pra ver no vídeo Bom, graças a Deus tudo certo, tudo tranquilo Aqui agora é só cabeça apontada e direcionada aí no sentido casa No sentido Ilhéus, Bahia Eu que cheguei ontem aqui Era só pra engatar a carreta aqui E sair e botar voltando Mas na verdade tem as complicações aí, entendeu? De questão de uso dela Que ela estava parada ali Há um tempão E por essa razão tinha pneu murcho, né? Baixo aí Tinha pneu deslocado Tinha pneu com a roda travada E daí eu não consegui sair ontem mesmo E daí como já era fim do dia O estacionamento que tem aqui, rotativo aí Se eu não chegasse cedo lá 6 horas ou antes de 6, assim, entendeu? Deu 7 horas e já estava cheio, já, entendeu? Tinha que chegar até antes das 7 Aí quando foi 6 horas da tarde ontem Eu botei pra lá, pro estacionamento E pousei ali No estacionamento Privado, né? E tá tudo certo Local com segurança, garantido E pernoitei por ali Agora Hoje de manhã cedo Fui pra borracharia Pra fazer serviço aí Fizemos o serviço Tudo certo Qualificado E agora já estou rompendo aqui No sentido Casa Vai ser uma viagem devagar Vai ser uma viagem sossegada Porque Eu não tô confiando aí Na parte Traseira Na carreta Na qual eu estou carregando Não sei a questão de condições dela Como é que tá direitinho ali Eu sei que tá rodando Tá de boa por enquanto Aqui tá rodando, né? Tá suave Mas se der algum problema maior, né? Por isso que eu não dei continuidade na viagem Ontem à noite Eu poderia ter ido à noite ontem aí Rodado aí uns 200 km aí Talvez Mais ou menos Mas aí eu não larguei não Não dei largada não Porque Por causa das condições do veículo ali Melhor fazer com segurança Durante o dia Copiou Região de Simões Filhos Aqui, né? Simões Filhos Já já Eu tô finalizando a passagem aqui De Simões Filhos Aqui é a entrada aí Pra área central Entre aqui à direita E eu passo direto Passo reto Deixar um salve Uma perda de mão Como alicate Também Pra um chofer Do volante grande Que ele não é daqui Mas ele vem sempre aqui Ele é de São Paulo Mas direto ele tá aqui Em Lauro de Freitas aí É o Cantor É o compositor Apolo Nascimento Compositor Apolo Nascimento Apolo Nascimento Apolo Nascimento Que tem um canal Também aí Mas não é muito ativo Não Ele participa pouco Ele trabalha no caminhão Desse aí Semelhante a esse aí Que vem aí O 30 metros Desse aí Que provavelmente É da mesma empresa Ele que trabalha Provavelmente Aí por questão de medo Da equipamento Eu nem solto o carro Na banguela Nem deixo andar Tô sempre prendendo aqui Andando devagar Mas eu creio Que vai dar tudo certinho Tudo de boa É um tipo de implemento O implemento que eu falo É a parte de trás Do cavalinho É a carreta É um tipo de implemento Que não Não é fácil Cargas disponíveis Entendeu? Por exemplo Eu tô saindo aqui de Salvador Tô indo pra Ilhéus E tô indo vazio Porque Não tem carga Pra esse tipo de equipamento Eu tô com caçambão A caçamba Da carreta Entendeu? Aí Dificilmente Tem carga Pra esse tipo De equipamento Entendeu? De implemento Dificilmente Tem carga Aí eu desço vazio Tô descendo Tô indo embora vazio Se fosse um saída Um granelheiro Um baú Aí com certeza Iria carregado Aí pegaria uma carga Aí descendo Certo? BR324 Com cabeça apontada Direcionada No sentido Feira de Santana Simões Filho Simões Filho E Salvador Ficou no retrovisor Né? Na verdade Eu não estava Hoje em Salvador Né? Hoje de manhã Eu já estava ali Simões Filho Não estava em Salvador Mas como Salvador Está no retrovisor Aí a gente faz Essa saudação Desse jeito Né? Dizendo que Simões Filho E Salvador Está no retrovisor Está na saudade Ficou pra trás Aí Aqui é só motivo De empurrar Com os dois pés Aí Viu? Pedágio Né? Brasil No poder Do pedágio Vai vendo Chama Brasil No poder Do pedágio Cobrança automática Como eu estava Logo Eu saí Do estacionamento E não tinha Nada pra se alimentar Naquela localidade Não tinha nada No horário Que eu saí Lá tem Lá sempre tem Tem um apoio Tem um suporte Tem banheiro Tem tudo Mas na hora Que eu saí Não tinha alimento Ainda lá A mulher Ia chegar Ia estar chegando Eu saí mais cedo Pra ir pra borracharia Pra poder providenciar É O serviço aí De pneus Pra poder dar viagem Dar início da viagem E aí Eu não tomei café ainda Moço Já é nove Da manhã Nove horas da manhã E eu não Tomei café ainda Não comi nada 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 E já estou Com fome Já estou Com fome Quero parar Pra comer Alguma coisa Porque Saco vazio Não para em pé O João Leão Que queria Veio rodando No período chuvoso Quero dizer Quero dizer Chuvoso aí Viu Vamos ver No que vai dar Vamos ver Se de fato Vai estar chovendo Daqui pra frente Ou não Em alguns Determinados trechos Copio Copio Vixe, que mistério Ai, ai Na ansiedade Aquela ansiedade Boa, sabe A gente não deve, de jeito nenhum Ficar ansioso Isso não devemos Não tem que fazer parte Mas daí A gente fica meio que Preocupado com uma coisinha e com outra Mas temos que deixar Essa preocupação de lado E crer no Senhor Confiar no Senhor Esperar no Senhor e está tudo certo Eu estou vazio, não preciso de eu entrar aqui Entrar aí só com cargas Com mercadoria Para fazer carimbar notas Mas o caminhão está vazio, pode ir embora Copio Isso aí é a receita O local de De carimbar notas E sempre que veículos Estiver com mercadoria Tem que parar A região metropolitana Aqui ainda, entendeu Aqui ainda é a região metropolitana Tem Tem Candeias Que está logo aqui à frente Tem acesso para Camaçari Por aqui Logo aí na frente E quando eu venho para Camaçari Lá para o polo Petroquímico Eu faço entrada Logo aí à frente Não precisa vir cá embaixo Quando eu vou para aquela Região de Camaçari Entendeu Já vim para Candeias Também Fazer carregamento Aí em Candeias E retornado Aí mesmo Quando isso Acontece É bom Pelo menos A gente não vai na capital Não tem que pegar Trânsito Alguma coisa assim E tem Esse tipo De viajada Também Que é só ouro É filé da Bahia Deixa eu tirar Esse cara Do meu Da minha frente Que está Deve estar procurando Endereço E ele está Super devagar Tirar ele Do Do para-brisa E vou tirar Esse aqui também Está no para-brisa Deve estar procurando Endereço Deve estar procurando Endereço Ou então A gente tira Do para-brisa E desenvolve Mais A nossa viajada Do que ficar Segurando 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 Aí na traseira De pé de black Copiou Eu estou Com fome Eu estou Querendo tomar Esse café da manhã Mas não vou parar Aqui no laçador Não Tá Não vou parar No laçador Não Eu vou Romper Mais um pouquinho Para o outro Que tem lá Na frente Lá Eu sempre Eu sempre esqueço O nome do outro Não sei se é Caxias do Sul É Cruzeiro do Sul Alguma coisa assim Vou parar No outro Lá da frente Romper mais um pouco Esse posto Esse posto é bom Também Pernoitar aqui A filé da barria É bom Já pernoitei Algumas vezes Aí Mas O café da manhã Vai ser mais Na frente Lá no Outro posto Que tem aí Na frente Copiou As imagens bonitas aí Na tela aí Na telinha Na telona As imagens bonitas Eu que acho Muito bacana Fala nisso aqui Ô Rafael Passando por aqui Lembro aí de você Lamentavelmente Aquele episódio lá Contigo Mas Graças a Deus Teve livramentos De Deus aí E tá tudo certo Copiou? Aqui é o seguinte O detalhe Dessa via aqui A gente não pode Deixar O caminhão Pegar Essa marchezinha Ali Do capim do mato Saindo da faixa Ali Se pegar ali É ruim De controlar É ruim De segurar Principalmente No período Chuvoso Rodovia Molhada Mato molhado Ali Aí seria Tenso Seria Tenso Demais Aí Essas condições De rodovia Aqui Do lado esquerdo Como você pode Observar A faixa branca Está na margem Do capim Do mato Da estrada Porque lá Não precisa De acostamento Para que Acostamento Daquele lado Aí o povo Vai abusar Vai encostar Vai fazer Manobra Errada Entendeu Aí o acostamento Fica do lado Direito Copiou Do lado direito Ai ai A 324 Essa rodovia Aqui Eu acho Ela pouco apertada Independente De ser Por ser Daquele jeito Ali ou não Tá Eu acho Eu acho Que ela Um pouco Estreita Na verdade Eu acho Por que Que eu estou Falando isso Porque as vezes Eu estou passando Aqui com a prancha Certo E com a carreta Prancha A gente observa A gente observa Que é estreito Que a carreta A prancha Ela é mais larga Ela é mais larga E daí A gente vai fazer Ultrapassagem Ou alguém Ultrapassando A gente A gente A gente vê Que passa Bem pertinho Um do outro Viu Passa bem pertinho No caso Da carreta L.S Olha lá Tem espaço Tá de boa Ali Tem espaço Dá pra gente passar E eu passo Também Vou embora Mas quando Tá com a prancha É meio tenso É meio tenso A questão Da viajada Ficar preocupado Com o equipamento Lá O equipamento Que estava parado Então a gente Fica meio preocupado Mas isso é no início Já já A gente vai perdendo O medo Vai andando Suave E tá tudo certo Só no início Que a gente tem medo De um pneu Não aguentar Uma coisa E outra Mas com um período Assim Fresco Aí com certeza A viagem Fica qualificada A viagem Fica boa O pneu Não sofre muito Não Fica aquecido Né É Porque Pode ser Que estava Guardado ali Estava meio parado Lá Né Aí não sabe Se pode estourar Ou não Se o pneu Tá ressecado Ou não Mas Com o tempo Fresco Assim Fica melhor Dá pra andar De boa Tem outros Cidadão Procurando Tem outro Cidadão Procurando Endereço Deixa eu romper Por aqui Tem alguém Me ligando Bem agora E eu não Vou poder Atender E tá tudo certo Depois a pessoa Retorna De novo Copiou Copiou É Começou a chover O que eu falei Com o João Leão Começou a chover Um pouquinho Mas tá chovendo Tá tudo certo Período chuvoso É perigoso Porque Alguns veículos Pequenos Rodam Na pista Entendeu Então A gente Também Aqui do volante Grande Tem que ficar Ligado Ficar de olho Não ter só Os cuidados Com a gente Mesmo Tá Dirigindo Na cautela Aqui Mas tem que Tá também Atento A questão Dos Do chover E dos volantes Pequenos Entendeu E pode ser Pode ser Que às vezes Alguém rode Do seu lado Da frente E tudo Então Tem que estar Ligeiro Tem que estar Ligado Atento Ainda que tenha Coisas Que é inevitável Tem situações Que é inevitável Mas aí Se você está De olho Pode Com certeza Te ajudar A livrar De um De alguma Corrência Mais grave Olha lá O caminhão No meio Ali No meio Olha lá No canteiro Vixe Que mistério Veja só Só o equipamento No caminhão Mesmo O cavalo Não foi Foi só A parte de trás Do bitrem Aconteceu Ali Aí o que acontece Eu Nos meus vídeos Eu não gosto De deixar mostrando Isso aí Eu corto Eu tiro Só que Nessa situação Aí não estava Tendo Questões Visíveis Para a pessoa Saber quem que foi Entendeu Aí eu deixo O vídeo rodando Quando tem letreiro Tem a logomarca Aí na porta No caminhão Na lateral Na lateral Alguma coisa Assim Eu tiro Por conta De familiares Não ficarem Preocupados Com os parentes Com alguma coisa Assim Naquele caso Ali não tinha Nada legível O vídeo O vídeo vai rodar O vídeo vai rodar Mas eu estava Falando recentemente Sobre os cuidados Que tem que ter Com o chofer Do volante pequeno E com certeza Do volante grande Os cuidados Tem que permanecer Ali Um equipamento A parte de trás Desengatou E caiu Para dentro Do mato Bom Eu vou tomar Esse cafezinho É aqui Eu vou finalizar O vídeo aqui Agradecendo A todos vocês Muito obrigado Pela participação Obrigado pelo like Obrigado pela visita Obrigado pelo comentário Fica na paz Aí Fica com Deus Aí Viu Muito obrigado Por tudo Pela colaboração Pela visita Aí Viu Participa Comigo Vai Interagindo Comigo Aí Nos vídeos Muito obrigado Mesmo Unidos Vamos lá Vamos lá Vamos lá